E ainda sobre esse assunto, gente, nós temos falado aqui diariamente a respeito dos furtos dos mais variados em Três Lagoas. E um dos que voltou a acontecer com frequência aqui na cidade são os de cobre. Vamos acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. O assunto chegou a ser pauta de discussão na Câmara Municipal e foi motivado por um ofício encaminhado pelo Lions Club de Três Lagoas, que foi vítima de furto e pede o apoio do Legislativo para ajudar a coibir esses crimes na cidade. Somente neste ano, mais de 240 furtos foram registrados em Três Lagoas. Destes, alguns de fiação de cobre, que tem sido muito comum em Três Lagoas. Nem mesmo o Lions Club, entidade que presta serviço assistencial, ficou livre da bandidagem. Nós somos membro da sociedade e a gente está tendo reclamação, a gente vê choro de pessoas que saem para ir trabalhar, vai para a fábrica, para a usina, quando chega em casa, está com a sua fiação elétrica toda cortada, a pessoa não ter a dignidade de poder dormir com o ventilador soprando, porque algum vândalo, alguma pessoa que está desempregada, alguma pessoa que não tem coração, vai lá e entra naquela residência, leva toda a fiação, assim como aconteceu conosco. Você vê bem, o Lions Club é uma entidade beneficente, trabalhamos em prol do próximo, muitas vezes em prol dessa pessoa que está fazendo os furtos, da família dessas pessoas. Obviamente, nós não estamos olhando para a qualidade dela, mas para a questão, sim, humana, mas nós gostaríamos que tivesse uma reciprocidade dessas pessoas, não somente conosco, mas para toda a sociedade, aquela pessoa que monta o seu comércio, que vai lá e faz o seu investimento, que paga o seu salário em dia, para que não tenha uma despesa tão grande dessa. E vou falar para você, deixa a gente, deixa o cidadão, numa situação de impotência que você não sabe o que fazer, porque são coisas caras. E não foi apenas um prédio, mas os dois imóveis que o Lions Club tem em Três Lagoas foram alvos de furtos. No prédio da entidade, na Avenida Capitão Olinto Mancini, arrombaram o local e furtaram a fiação, danificando, inclusive, o forro do salão. Diante dessa onda de furtos de fio de cobre, o presidente do Lions Club, Luiz Eduardo Santos, enviou um ofício para a Câmara pedindo apoio no combate a esse tipo de crime. Para que ele crie leis e para que órgãos de fiscalização da Prefeitura ele possa estar indo fiscalizar os ferros velhos, os desmanches da cidade e de que forma? Para que crie uma doutrina de um cadastramento de quem vai vender esse material. Qual que é o objetivo, Ana? É o seguinte, servir de informação, não só para a polícia, para o judiciário, para a Prefeitura, saber quem são as pessoas que estão com rotina de venda de fios de cobre, quem são os ferros velhos que estão com rotina de compra desses materiais. Porque uma pessoa vender fio de cobre todos os dias, a gente anda pela cidade, você não vê um centímetro de fio jogado fora. Como que essas pessoas todos os dias têm várias quantidades, um quilo, dois quilos de cobre para vender, obviamente, é de maneira ilícita. Eu creio que a Prefeitura nos ajudando, a Câmara Municipal nos ajudando, criando lei, a Prefeitura fazendo essa fiscalização, vai ajudar toda a sociedade três-lagoense, bem como os órgãos de fiscalização, policial, administrativo, Prefeitura, então esse é o objetivo nosso. Três Lagoas já dispõe de uma lei municipal sancionada e em vigor desde 2021, que determina a proibição da comercialização desses materiais sem origem ou comprovação de destino. A lei determina que toda e qualquer pessoa física e jurídica que trabalhe com esses itens devem exigir a comprovação de origem do material, inclusive cabos, fios, baterias, entre outros. O objetivo da lei de autoria do Executivo foi o de justamente reduzir os crimes de furto e roubo de fiação de materiais elétricos no município e dar suporte às fiscalizações nos locais de compra e venda desses produtos. Para o presidente do Lions Club, que é policial militar aposentado, se está tendo furtos é porque tem gente comprando. Exatamente, e até nos remete a pensar, até esses dias atrás nós não estávamos tendo problema dessa ordem. Será que algum lugar está pedindo para que essas pessoas vão e roubem na garantia de que eles compram? Porque nós não tínhamos, nós temos pessoas que têm ferro velho aqui na cidade, que são pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pagadoras de impostos. Mas o que é que surgiu de uns dias para cá para que aumentasse? Por que é que essa demanda está aumentando tanto? Igual você disse, só está aumentando porque tem quem está comprando. Na Câmara Municipal, o assunto foi abordado pelo vereador Issan Fares, que é membro do Lions Club, que teve um prejuízo enorme com os furtos de fiação de cobre. Conforme o parlamentar, a lei já existe. O que precisa é buscar uma alternativa para esse problema. Então nós precisamos encontrar, conversar com a segurança pública, encontrar possíveis soluções a mais, ver o que pode ser feito de adicional do que já existe, porque a parte legal já está feita. Agora, o que mais podemos fazer para evitar esses roubos? Então, traz à tona discussão desse problema para que a gente tente encontrar novas soluções.